E aí galera beleza eu estou de volta com soustuais exatamente onde paramos morar vamos lá da continuidade lembrando que você não é inscrito no canal se inscreve para dar uma força e vamos lá e para a última parte na entrada dos outros e é exatamente de onde a gente tá né vamos lá então está com um visual bem diferente que o cenário eita que é voz e rapaz possessores quando um possuído é estiver gravemente ferido os que os espectros que controlam são liberados entendi e rapaz que vai ser louco em tomei duas ferroada ali arregaçou meu bicho e aí roda não está se esconder e aí fudeu e aí 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 Toma! 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 Oh não! Está acontecendo! Toma! 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 Podemos controlar isso novamente, se darmos uma oportunidade. Toma! 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 Eita, esse bucho aqui não é nem me arancelar esse joguinho aqui. Eita, esse bucho aqui não é nem me arancelar esse joguinho aqui. Eita, esse bucho aqui não é nem me arancelar esse joguinho aqui. Eu estava acabando de lutar. E aí será que não é bota mas muda a câmera a gente desligar ali os negocinho e e muito aqui aí o trabalho aí eu vi que aqui vai dar trabalhinho e vamos ver aqui embaixo primeiro para nós ver que tem lá em cima a chamaria é só aqui é da pra ver eu vou subir eu vou subir lá não 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 E eu puxei muito longe Estou deslizando As minhas poderes... Eu preciso ser cuidados Eu não posso ser frio em si Eu nunca fiz Mas eu tenho recuperado Até em cima Vamos subir Aqui, ó Oh, não O que acontece? O som Não tem maior proof de latência Queita porra Oh, desgrama Onde o jogo eu? Poxa, meu risco pode dar um dano mesmo, hein? Um dano maravilhoso Eu... Estou dispersando meus esforços Oh, meu Deus Eu caí, velho Aí é foda Pra cá Pra cá Ganagem, os caras colocam aquelas bombinhas azuis Pra destruir esses bombes vermelhos aqui Aí complica a nossa vida demais O que é isso? O que é isso? Aconteceu? Ah, não Essas coisas não estão ficando de novo, não Mataücht Mata consumo O que é isso aí? Isso aí não é queimente, mas não é queimente? Não é queimente queimente. a gente não tá pegando aqui ou não foi de boa agora que o escorpião oi 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 a gente vem para cá e aí e aí e nada aí o que é foda tô usando o lugar errado e depois tem que ir agora e que quebrou outro lugar mas eu não sei onde é e aí eu acho que é aqui ó beleza beleza aí né aí aí e 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 aí Não há signo de cor, eu acho que não, hein? Oh? Nós não temos outro... Eu acho que... Se o jogo tivesse umas... Umas armaduras, uns bagulheres como... Nossa, esse é da hora, hein? Mas se um dia os caras lançaram dois desse aqui... Eita, porra! Agora? Agora sim, um arco, filho! Tô brincando... Como é que não é que eu ponho aqui pro arco? Não, calma aí, calma aí... Cadê o arco? Caraca, aí sim, hein? Os caras te levam aqui... Loja, tive aqui de loja... Grida! Porra! Vou parar o arco, mas tô nem... Ixi, pior que essa! Foda, né? E agora? Tô na dúvida aqui... Porra! Dez pila isso aqui, né? Doze pila... Doze pila... Viziar! Que bom! Não dá pra você ficar muito perto dos bichos, né mano? Opa, mano! Tô nem vendo! Aqui é doze, doze, doze... Na mãozinha... Tem um bagulho que eu nem sabia... Esse aqui, ó... LBX... Parry... Viziar... Ah, dá um... Tchau, Ryuken! Frente... É, tá... Vamo ver a LUT! Só vou em ataque em defesa... Pô, a defesa também ajuda pra caramba, viu? Porque olha... Vamo lá, vamo pra LUT! Um ataque dela mesmo... Ó... E então... E então dá pra comprar, hein? Tome! Isso aqui... 1.200 que já tá caro, hein? Vê esse... Que é... Brabo, hein? Brabíssimo! Vamo pegando, vamo pegando as coisas aqui... É isso, mano... Investir no ataque... Como diz o ditado, a melhor defesa é o ataque, não é mesmo? Vê isso na prática... A deus, mano... A deus, mano... Parque é da hora, hein? Curte! Mas vamo ficar com a mão... Os barulhos, mano... Cara, é cinco e pouco da manhã... Todo mundo dorme... Um barulho bizarro aqui... Tá, é louco? Ai... Para! Psst! É... Não acerta muito bem isso aqui não, hein? É... Não acerta muito bem isso aqui não, hein? O bicho aqui tá muito esparsado aqui, hein? Deu bicho pra caramba, aqui tá vendo? Achei que nem havia Isso aqui é bom demais Aí ferrou dois desses, que sacanagem Aí é foda de sacanagem, mas aí é foda de sacanagem Porra, aí é sacanagem, mano Aí não dá, pô, aí Aí quer me quebrar, né, quer me matar de todo mundo Eu não consigo pôr caindo aqui só E depois é igual, como é que eu vou saber qual é qual, né Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Glute, over there I am ready I found her Eu te atira, velho, sacanagem Nossa, esse bicho é chato Pois é, bastante enfrentar Tá maluco Parece que tem meu sangue em todinho Muita coisa acontecendo Que eu nem reparei se eu dava para o lado especial Alguma coisa do tipo, eu nem vi Esqueço, até que eu tenho aqui de especial Uma escada aqui Uma fenda Essas fendas eu estou deixando passar Já sabe né Senão Shhh Shhh Lute Usa essa dor e o angelo para lhes avançar Vamos precisar chegar na barquinha ali, queria que não vai ser mais tão fácil não, mas... Muita coisa tem aqui? Aê, coisa boa. Ela já me quebrou, hein? Eu vou pegar o meu carro. Eu vou pegar o meu carro. Eu vou pegar o meu carro. E aí 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 É verdade E aí 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 Vamos lá, gente, vamos lá. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é bom? O que há? O que é isso? O que é isso? O que é isso, para o que é isso? O que é isso? Eu vou ter que apelar mesmo aqui, não tem jeito não Eu vou gastar meu bagulho pra dar um soco nisso aqui Esses escorpiões aí é atiração, foi na moral Cadê o bicho? Aqui embaixo da terra ainda pra ajudar Ai, de lá, de lá, de lá Eu sei quem fez isso, mas eu vou recuperar Vixe, tem coisa aqui pra caralho Lá embaixo lá é a balsa, né, tem um lugar que eu deixei pra trás e eu não deixei, mas Eu não deixei, eu falei que eu não desci Eu não posso de atravessar essa ponte aqui, eu tô com medo de ir pra lá e dar uma cutscene, tá vendo? Vou ter que descer lá pra ver Vamos voltar lá Fez a rápida Aqui ó, que eu não tinha descido aqui, né? Ah, foi bom Foi bom voltar Fiquei aqui assim onde tava a balsa já, mas não é não Tá bom, mas foi bom vir aqui Vinte e nove minutos já, cara, quando o jogo é bom, a hora passa que você nem vê, mano O joguinho podia ser muito melhor, sério mesmo, não é ruim Como eu falei, se tivesse que... armaduras, armas, diferente do seu passo, as armas Realmente questão de armadura, nossa, isso é muito foda se eu pudesse trocar a armadura dela, né Quantos sangues eu tenho aqui? Nenhum, nenhum Eu gosto de ficar louco, eu tô ferrado 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 Estão chegando no objetivo, hein? Fui Do you think this thing will make it across towards Bear and Light, are we? Yes, because swimming in armor is not much fun Some luck at last, let's go There, man There, so Passamos a missão Estamos indo bem, estamos indo bem É... Vamos continuar aqui, só para a gente ver o que acontece Mas a gente vai encerrar já no começo do capítulo O jogo está da hora, hein? Tá bom, peguei o arco, fiquei feliz demais Ah tá, tá aqui Vou já fazer um upgrade aqui no arco novamente Doze pila Paraivada de flecha, isso aqui é muito bom O que vocês contam Vai junto aí para fazer um outro planet Ah, loot, estou com mil e pouco Vamos em ataque E dá para a gente ocupar isso aqui Não dá, falta pouquinho Vamos fazer esse último upgrade aqui Já posso esquecer também Em êxtase, defesa, tem um monte de coisa, cara Aqui também não dá para mexer em muita coisa não Então É... Campos Não alcance, tá E depois eu vejo isso aqui Vou encerrar aqui A próxima parte a gente continua já Que é do início do capítulo 8, beleza? Então é isso Se você gostou se inscreve no canal Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui! Fui!